Vem a cobrança para o time de São José dos Campos. Bola rolada, o chute! Gol do São José! Rony na cobrança de falta, bola rolada para ele. Rony na canhotinha, bota a bola no fundo das redes. Abre o placar no Parque São Jorge. 1 para o São José, 0 para o Corinthians. Curtindo as emoções da Liga Nacional de Futsal. E é legal isso também, né? Se acompanha em qualquer lugar do mundo. Olha o passe para o Guilhermão. Girou! Gol do Corinthians! É dele, Guilhermão! No trabalho do pivô, recebeu de costas para o gol, fez o giro, colocou lá dentro. Guilhermão! O jovem pivô corintiano. Olha só, trabalho perfeito do pivô. O giro para empatar o jogo. Biel autorizado. Pode pintar o segundo gol do São José. Biel bateu! Gol do São José! Biel! Na cobrança do tiro, ele mandou bem demais. Falou, eu estou aqui. Eu sou o Biel. É gol do São José. O São José faz 2x1. De novo para você. Pé direito na bola. Contra o Obina. Biel marca. 2, São José. 1, Corinthians. Você participando com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag LNF2020. Vem com a gente. Olha o Corinthians. O chute! Gol do Corinthians! Jackson Samurai! Para deixar tudo igual no placar. O Timão empata o jogo. 2 para o Corinthians. 2 para o São José. Apertou. Pressionou o Timão. Tanto que sai o segundo gol. Após cobrança de escanteio do Rafa. O chute do Samurai. A bola entra no fundo da rede. É o tiro livre. Vem o Biel. Já deixou dele no tiro. Vem mais um. Biel bateu. Gol! Gol do São José. É mais um dele. Biel. Perfeição na cobrança do tiro. Biel coloca novamente o São José na frente. 3 para o São José. 2 para o Corinthians. De novo o gol do Biel para você. E a tônica do jogo. São José faz um. Corinthians corre atrás. São José faz outro. Corinthians corre atrás. Pode empatar o jogo, Timão. 3 para o São José. 2 para o Corinthians. Samurai. Gol do Corinthians. Gol de pênalti. A vitragem deu a marcação do pênalti. A falta dentro da área. Gol de Jackson. Samurai. Samurai. Ele deixa tudo igual. 3 para o Corinthians. 3 para o São José. O Timão empata o jogo no Parque São Jorge. Um jogo emocionante demais.